O que você tá fazendo aqui, Davi? Entra. Alguém te viu? Eu quero falar com o Baticedo. Ações. Eu posso me sentar? Baticedo, talvez eu não tenha me expressado bem naquela noite. Não, eu... Eu entendi. Eu entendi muito bem. Você me usou. E me descartou. Não. Não? Não. Por favor, não pensa assim. Eu não quero que você se sinta desse jeito. O que nós fizemos... O que nós fizemos foi errado. E eu vou fazer de tudo pra consertar o meu erro. Não. Baticedo, esse filho vai ser do Rias. Você me perdoa? É isso que eu vim dizer pra você. Davi. Você pelo menos gostou. Eram vocês que estavam aqui na noite em que o filho do rei morreu? Viram alguém diferente entrar no quarto? Era uma mulher? Senhoras, estão precisando de alguma coisa? Que bom que você chegou, Cisa. Na noite em que o Kilehabi morreu, eu encontrei esta pulseira nos aposentos do rei. Não é de nenhuma esposa nem concubina do rei. Sabe me dizer? Se alguma mulher esteve por aqui? Cisa, foi a Batseba. Me perdoem, senhoras. Eu tenho um assunto urgente pra tratar com o rei. Eu preciso ir. Cisa! Onde ele está, Cisa? Eu não sei. Então fala logo. A Batseba esteve ou não esteve aqui? Senhoras, eu preciso ir ver onde está o rei. Como assim você não sabe onde está o rei? De verdade, eu não sei. Eu preciso encontrá-lo. Com licença. Cisa. E agora? Que estranho. Essas cortinas estão fechadas. O Davi sempre gostou de ficar aqui admirando a vista. Gente, que cara é essa? O quê? Você pelo menos gostou. Como eu posso gostar de algo que acabou com a minha vida, Batseba? Ela mora naquela casa, né? Eu já vi bem ali no terraço, de olho no Davi. E por que é aquilo? Que estranho. Aquilo não estava ali a última vez que eu olhei para o terraço dela? Mas vamos falar disso em outro lugar, Mikau? Davi. A gente é o Davi. Espero que gostem. Ouvi falar que você cozinha bernava. Por isso que é tão difícil emagrecer nessa casa. Ah, tá. A comida não boa. Bom, eu vou lá ver o Zabud. Se precisar de alguma coisa, me chama. Tá bom. Tava com tanta fome que eu me esquecia. Do jeito, faz tempo que eu não come. Minha esposa tem estado muito doente. E a serva que temos cozinha muito mal. A Nava me contou que ela está de cama. Tem alguma coisa que eu possa fazer, Beto? Olha, Nathão. Sinceramente, eu já tentei de tudo. Você pode orar por ela. E o rei? Tem alguma notícia do Davi? Nunca mais ouvi. Tô muito preocupado com ele. Por quê? Não. Ele não atende mais ninguém. Eu... Tentei visitá-lo pra dar uma palavra de conforto, mas... Ele nem quis me receber. Nathão, você não acha que tá se preocupando à toa? Talvez. Cisa! Cisa! Não tem mais vinho nesse jarro. Você está fazendo isso de propósito, é? Não, meu irmão. Desculpa. Eu quero que esse jarro fique cheio o dia todo. Você me entendeu? Sim, senhor, meu irmão. Isso não vai mais acontecer. Com licença. Sim, senhor, meu irmão. Deixa o jarro aí e pode ir. Com licença. Meu rei. O que é, Cisa? As suas esposas estiveram aqui mais cedo. O que elas estavam fazendo aqui? Senhor. Eu dei uma ordem a vocês. Uma única ordem. E se nem isso vocês podem fazer, eu não vejo mais utilidade nenhuma pra ter vocês aqui. Senhor. Quem de vocês deixou as minhas esposas entrarem aqui sem a minha permissão? Hã? Saiam daqui! Saiam agora! O que elas vieram fazer aqui, Cisa? Meu rei. Elas queriam saber se... Anda, fala! Se a senhora Batisseba esteve aqui. Obrigado pela reflexão, Nava. Realmente estava uma delícia. Imagina, de nada. Leva um pouquinho pra sua esposa também. Obrigado. Vamos fazer isso mais vezes? Com certeza. Então, ele tem notícias do Davi? E agora? Agora é com você. Eu? Se o Davi não fala comigo e não fala com o Beatá, só resta você falar com uma das esposas dele. Mas elas nem me conhecem, doutor. Ué? Você não é filha de Dodô? Dá um jeito, meu amor. Espera aí. Você quer que eu pergunte pras esposas do Davi sobre o marido delas, é isso? É um bom começo. É um bom começo, é isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.